Estar Truco e Raposa 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 Aqui é a segunda perna da semifinal, StarTruple e Villamenca, Villamenca ganhou a primeira e a segunda tá 8x3 pra StarTruple, a outra mesa já acabou, rapidinho tá na final, pega quem sai daqui, quem vira um set, nada o ice, perdão largo o ice pro pé, deixo eterno, torno ice, de pau do nada, nada, mais um feche, poxa viu, trucazaco em nosso cara, trucazaco em nosso, ele tá com a cabeça fraca, aqui tá 11x11, segunda perna, primeira a primeira deu Villamenca, 11x11, agora 11x11 de novo, quem ganhar aqui tá na final do torneio, os caras vieram de longe, homem é fera aqui também no truco, 112 trios, chegar entre os 4 é pra poucos, ainda não? Correndo dentro dos 11x5 mano, pois é, mas tá bom, fez 11x7 na primeira, não deu nenhuma pra chamar, fez 11x11, perdeu agora 11x5 né, não veio nenhuma comandante, 11x11 de novo, também que ganhar é duas diretas, se a Stars ganhar vai pra nega, torneio da liga estadual de truco de São Paulo, organizado pela DT, 11x11, nada é pé, forte no barói também, perto dele, 127 de novo, não vou curtir caramba, vinga pra mim, devagar, direito pra身war, 11 a 11, a primeira foi 11 a 11, a segunda 11 a 11 Pessoal, achou o celular aqui, celular marrom Acho que vai dar bem A minha é marrom Vai dar bem Terno com o pé Deixa um copo Aqui a nega está 6 a 2 para estar tudo Estar é a pé Sente Deus do Camarado Espada, Terno Arrado Turtle Darned Fish Deus do Zap, Terno Arrado Está 6 a 3, o Mivaldo é pé Viram lá Salve de nada Nada Espada Nada Falta nada Está guardão e eu fecha Terno me fecha Zato Atum Deixa eu botar 6 a 3 Está 6 a 4 Vai estar troco O Stars é pé Viram 5 A Zara está castindo ainda Está rolando os bate-fume E aí Obrigado. O Rivaldo Zappi. Eu acho que é o Rivaldo Zappi. É isso mesmo. Vou dar uma olhada aqui. Terno Ice. Verdão Terno. Aqui está 8x6 de linha pé. Viram Ice. O jogo está bom de tento a tento. Jogão da porra. A primeira foi 11x11. A segunda foi 11x11 também. Agora está 8x6 para mim. Nada na mesa. O Rivaldo Zappi. Eu tenho o Terno. O Terno é bem. É o Ovo, é o Ovo. 9x8. O Rivaldo Zappi é bem. Oh, no, é pra mim. No turn. Oh, no, é pra mim. 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 Seis a três. Oh, no, é pra mim. 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 Não achou nada, 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 espada por perto. Aqui é a segunda perna, dá 3x1 pra rapidinho, brinca e pé, virou uma gama, a primeira perna dá rapidinho, brinca e pé, gigante joga, não achou nada, brinca e pé, peixe espada, bom, os que a gente vai? Nada, eu assustei, brinca, assustou, eu assustei, eu assustei, eu assustei, ué, absolutinho, Tem o tio, o petinho, o bebê, até o ui. Quando fala assim, bate na mesa, Frango. Tá 6x3, o Frango já saiu de terno. Virou um valete, vai pra ouro. Tornou nada. Mais, outro terno. Coração dele na cena. Frango é pé, vira de duque, o jogo tá 6x4. As vezes é uma rala. Vai, 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 vai. Tá orrando o caminho. Tá orrando os lados, eu te chamo. Ô, Julio, não corre assim não, parceiro. Eu chamo... Para o jogo. Eu chamo nessa partida, parceiro. Não tô ligando. Só que você vai capotar aqui. Você vai me crescer e vai jogar, tá? Você vai jogar aqui, tá? Tá achando que você tá jogando com nós de chapéu, né? Tá achando que você tá jogando com nós de chapéu, né? Se você for rigorar, quase um marco é um barco é uma briga todos os dias. Que massa. Que massa, coisa, moleque. Que massa, moleque. Que massa. Viu todo dia, cara. Mato pra esse ar. Eu fui matar nesse ar. Fez... Fiz, ah, mas é bavo. Fala igual um cachorro. É bavo. Ei, tá menino bavo. Vira de rei, BB é pé. O jogo tá 7 a 4. Vira o rei. Cachorrão rei. Nada, o frango vai mandar pro pé. Vira o cachorrão. Vira de duque. Turnou nada. Espada. Vira de zampy. Turnou nada. Desce daqui carai. Desce daqui carai. Eu tenho reis, ajuda. Lachutou monstros Vamo me dar o capaz de estar de fora 3-7